Neste vídeo, eu quero falar com você quais são as profissões que têm as maiores demandas dentro da perícia judicial. É logo depois da vinheta. Você que acompanha o nosso canal já sabe que qualquer profissional de nível superior pode se tornar perito judicial. No entanto, existem algumas profissões que têm uma demanda esmagadora em comparação com outras. Eu vou dar um exemplo de uma profissão que tem muito pouca demanda. Imagine aí a demanda de perícia judicial para um bibliotecário. É muito pequena, mas lá no final do vídeo eu vou falar como esses profissionais que têm pouca demanda na sua área de formação ainda podem trabalhar com perícia judiciais com a qualificação e a dica que eu vou dar lá no final do vídeo. Portanto, se você está gostando do conteúdo aqui da Escola de Perito, crave o dedão aí no like porque é muito importante para o nosso canal. A sua audiência é muito importante e o seu like também é muito importante para que a gente alcance o maior número de pessoas possível. E se você ficar com qualquer dúvida sobre o conteúdo que eu vou falar daqui para frente, você deixe nos comentários porque eu terei o maior prazer em te responder pessoalmente. Mas vamos lá. Quais são as profissões com as maiores demandas? A primeira delas, engenharia. A segunda delas, medicina. Terceira, contabilidade. Quarta, psicologia. Quinta, medicina veterinária. Aqui eu tenho até um caso engraçado para contar. Um amigo meu comprou um cavalo e quando entregaram esse cavalo para ele, o cavalo não era lá aquelas coisas, era meio que um pangaré e não era um cavalo quarto de milha que ele tinha comprado. Ele teve que acionar a empresa que vendeu esse cavalo para ele para verificar se aquele cavalo realmente era quarto de milha e o juiz teve que nomear um perito judicial, um médico veterinário, simplesmente para verificar se aquele cavalo era quarto de milha ou se ele não passava de um pangaré. Então, às vezes a gente fica meio confuso para saber se tem perícia judicial na nossa área de formação, mas acredite, na maioria das profissões, em algumas, pode ser que tenha até pouca demanda, mas onde tem pouca demanda também tem poucos profissionais e esses profissionais conseguem se destacar. Mas a dica que eu vou dar ainda não é essa. E depois a gente tem aí ainda enfermagem, pedagogia e aí começa a decrescer bastante a quantidade das nomeações em perícia judiciais. Ah, eu já ia me esquecendo do serviço social. Assistentes sociais também tem bastante demanda na perícia judicial. E aí a gente começa a ter aquele declínio, aquele declínio muito forte nas nomeações, cai bastante realmente, existem profissões aí, oceanografia, por exemplo. Tem muito pouca demanda, a não ser para quem mora ali perto do litoral. Agora, todos os outros profissionais, bibliotecários, recursos humanos, essas áreas que têm pouca demanda na perícia judicial, vocês poderão se qualificar em documentoscopia ou em grafoscopia. Do que se trata essas perícias? Primeiro de tudo, eu tenho que dizer que é uma demanda gigantesca dentro da área de documentoscopia e de grafoscopia. A grafoscopia se refere a falsificações de assinatura. Existem muitas demandas para verificação de falsificação de assinatura. Até porque nós estamos analisando processos de 5 anos atrás, 6 anos atrás. Eram épocas que ainda se usava muito cheque, notas promissórias e outros documentos assinados. E a documentoscopia é para verificar qualquer tipo de falsificação em documentos, sejam eles digitais ou físicos. Como ainda a gente está fazendo perícias lá de trás, nós estamos analisando muitos documentos físicos. Mas a demanda por perícia judicial daqui 2, 3, 4 anos em documentoscopia para documentos eletrônicos, PDF, etc., vai aumentar bastante também essa área de documentoscopia na área de documentos digitais. Então, a dica preciosa é essa. Para qualquer profissão, independentemente do que você faça, se você já é um perito em contabilidade, você pode fazer a capacitação em perícia em documentoscopia ou grafoscopia. Eu sou perito judicial em engenharia. Atuo bastante em engenharia. Mas também atuo em documentoscopia e grafoscopia. Afinal de contas, eu quero aumentar o meu leque de atuação para ter a maior possibilidade de rendimento nessa seara. Se você gostou, crava o dedão aí. Se ficou com uma dúvida, mande para mim que eu terei o prazer em respondê-lo. Um forte abraço para você e eu te vejo num próximo vídeo.